E financeiramente ele ficou meio derrubado, porque o dinheiro que ele tinha guardado, entre aspas, vamos dizer, ele pagou os caras, né, pra não ter aquele negócio, ah, não, vou te pagar em 10 vezes, não, já pum, quanto que é, já vamos acertar, some todo mundo, ninguém se fala mais, né, tá todo mundo... Bom, enfim, aí ocorreu dessa forma, aí o que aconteceu? Os shows pararam de ser marcados, ele começou a ficar brabão, faltavam alguns compromissos, né, e começou aquela decadência financeira. Só pra entender o contexto, durante esse momento de crise, tu tá falando daquela época que tu andava na estrada e ficava pensando sobre a vida, é o mesmo ponto? Foi um pouquinho depois disso, foi um pouquinho depois disso, mas foi logo nessa sequência, porque aí eu já queria comprar uma moto maior, e o cara tava fudido, sem dinheiro, tinha dia que eu punha dinheiro, eu fiquei quase 5 meses sem receber meu salário, tinha dia que eu trazia dinheiro de casa, que eu pegava da minha ex-esposa, pra pôr gasolina no carro pra gente fazer as coisas que a gente tinha que fazer. E aí fomos nessa batalha, nessa batalha, ele tentando, ele tentando, gravando música, gravando música, não fazia show, aí... Eu ganhei na loteria, loteria federal, aí ganhei 125 mil reais. Cara, na... Não, é... Sabe loteria de número federal? É, não sei o que, você conhece uma mega-sena. Você querendo ficar rico na mega-sena, tem que conhecer ali embaixo. Eu não sei qual é essa aí. Bom, é assim, é, são pedaços que você compra com um número já feito, né, é loteria federal que chama. Aí eu comprei meia cartela, que eram 5 pedaços, então os 10 pedaços valiam 250 mil, se você ganhasse o primeiro prêmio. É difícil. Aí eu comprei 5 pedaços e ganhei o primeiro prêmio, que é esse número que eu tenho aqui, ó, 621. 21 foi o número do final do bilhete, né, que eu sempre comprava esse final 21. Não sei porque que eu gostava dele. E o 6 é o mesmo aniversário. Que, quando eu fiz o meu canal no YouTube, a única opção que dava era isso aqui. Aí, vai, a primeira pessoa que eu liguei foi pro Chorão. Aí, liguei pra ele, era umas 10 horas da manhã. Aí, a senhora que trabalhava na casa, né, que era a funcionária. Ô, Lúcia, acorda o Alexandre pra mim. Você é louco, Cláudio? Vou acordar o cara, vai apanhar eu, você, vai apanhar todo mundo. 10 horas da manhã, acordar o cara? O cara só acordar 3 horas da tarde, né. Foi, não, Lúcia, é um negócio muito sério, pode ficar tranquilo, aqui não vai sobrar pra você. Bom, enfim, ela foi lá, acordou o cara. E aí, ô filho da puta, o que você quer, meu? Você me acordou por um motivo bem sério, né, meu? Falei, lógico, tiozão, fica tranquilo aí, que eu chamava de tiozão, né. Eu falei, meu brother, ganhei na loteria. Ele falou, puta que pá, eu, quanto você ganhou na loteria? Eu ganhei 1,125 pau. Separei um dinheiro aqui, e eu tenho 50 mil aqui que eu vou depositar na sua conta, né. E você me paga como se... Ah, não, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não quero, não quero, não quero, não quero. Faz o seguinte, faz o seguinte, faz o seguinte, você tem que fazer e desce aqui e vamos trocar ideia. Beleza. Aí, ele falou, não, cara, pega esse dinheiro, isso aí, sabe o que você faz? Você põe lá no banco, né. Quem sabe isso aqui na sua aposentadoria. Guarde esse dinheiro que eu vou dar um jeito, fica tranquilo e tal, 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 tal. Bom, enfim, passado uns 15 dias, ele gravou um clipe com um cara fodido, que eu esqueci o nome dele, que é um puta... Antes desse Godzilla, né, que hoje em dia faz clipe, pá, não sei o que... Era um cara fodidão aí, não tinha esse negócio de... Aí ele gravou, só os loucos sabem. De um dia pro outro, né, quando ele acabou o clipe, esse cara acabou o clipe, com o piloto do certinho, deu pra eles, levou pra MTV e pra Transamérica. No dia seguinte, ele tava milionário.